Com o anúncio do aumento do ICMS de 17,5% para 21%, proposta pelo Poder Executivo e aprovada em votação na Assembleia Legislativa, várias entidades se manifestaram contrárias a essa medida. Entre elas, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria de Rondônia. Segundo o presidente do SINP, uma decisão que afeta diretamente o consumidor. O que significa isso no final? Um produto que hoje eu vendo a 100 reais, eu vou começar a vender a 130. E o meu cliente vai começar a escolher o produto que ela não vai comprar. Ela já comprava e vai escolher não comprar. Ou seja, nós, empresários, temos despesas fixas. Tem a água, tem a luz, tem os funcionários, tem uma série de despesas fixas que a gente tem. E quando as vendas baixam, sabe, a gente sente, é aí que vem o sofrimento do empresário. De acordo com o governo de Rondônia, a medida teria o poder de aumentar a arrecadação do Estado em mais de 2,3 bilhões nos próximos três anos. Segundo os dados da Receita Federal, atualmente em Rondônia, são registradas cerca de 148 mil empresas. Desse total, 142 são micro e pequenas e 94 mil são MEIs. De acordo ainda com o presidente do SINP, muitas dessas empresas podem fechar as portas caso o aumento do ICMS seja aprovado. Agora você imagina um pequeno comerciante, MEI, que tem um empregado, que paga a luz, que paga a água, paga a folha, paga uma série de coisas. Acho que ele tem condição de ter uma empresa com 56 mil por ano. É isso. Esse, esse vai fechar. O aumento seria uma das apostas do governo estadual para fazer frente à reforma tributária que está sendo analisada pelo Congresso Nacional. O governo de Rondônia deve entregar na Assembleia Legislativa uma nova proposta. Enquanto isso, a classe se mobiliza contra esse aumento. Temos uma campanha no ar, né? Aumento não. E a gente pede, está distribuindo pelas mídias sociais, a gente pede para que as pessoas assinem. Sabe, diga ao governo que está errado isso. E não é porque é para pagar mais ou menos, é porque está errado mesmo. Siga o YouTube canal SIC TV. Um aos 300 mil inscritos.